A silhuete Cameo, ela consegue cortar papéis 30x30, tá? Então eu escolhi esse papel 30x30 aqui, da Goodies, tem o site deles aqui, é uma marca brasileira. Mas lá na Lavoro tem outras marcas também, internacionais, também de papel 30x30. Geralmente usa 30x30 quem faz, né, páginas de scrap. Esse daqui eu escolhi especificamente por causa desses desenhos que ele tem, pra gente fazer um projeto com a Pixcan, que é essa base aqui da Silhuete. Então, como que funciona essa base, né? A gente põe o papel que a gente quiser, um papel que já tenha desenho, faz o escaneio ou tira uma foto dela, e desenha as linhas de corte aqui em cima, pra poder fazer o corte de desenhos, né, sem a marca de registro, porque é uma base que já tem marca de registro.